Uma criança que demorou pra falar, todo mundo se preocupava, cobrança em cima da mãe, a família falando que precisava olhar essa criança, olhar essa criança e ela enfim começou a falar. Ufa! Será? Tenho recebido alguns directs lá no Instagram dizendo que agora essas mães agora estão aliviadas, que os filhos dela que tinham dois anos não falavam ainda, a família fazia uma super pressão, as avós preocupadas queriam levar no médico, queriam levar na fono, mas essas mães ficavam tranquilas porque elas entendiam que cada criança tinha o seu tempo e alguns médicos ainda diziam isso pra elas, calma, cada criança tem seu tempo, no tempo dele ele vai falar. Com dois anos e pouco, três anos de idade, enfim essa criança está falando e as mães têm um super alívio, um super alívio a ponto de não buscar tratamento, não buscar apoio, porque entendem que falar é um marcador de que agora está tudo bem e não é assim que funciona, porque mesmo que uma criança fale, a gente tem muitas funções comunicativas que as fonos cansam de nos falar, né? Existem diversas funções, dentre elas, diálogo, relato de eventos passados, fazer comentários, perguntar coisas por interesse social, não só pedir. Na maioria das vezes as crianças que começam a falar, elas começam a falar pedidos, comandos, coisas que elas vão ganhar algo com isso, dificilmente elas fazem compartilhar de diálogos. Se a sua criança ainda não te conta com dois anos, dois anos e meio de idade, uma coisa que ela fez na escola, que ela fez com o papai, que ela fez com a vovó, se ela chega e não compartilha com você, nós temos que ficar atentos, sabe por quê? Porque atraso de linguagem, atraso na comunicação social, pode ser sintoma não só de autismo, mas de outros transtornos do desenvolvimento, que podem se acumular e acarretar numa série de prejuízos pra essa criança lá na frente. Prejuízos por quê? Porque quando ela se comunica um pouco menos do que ela devia com os pares, ela perde oportunidades de aprendizagem, ela perde ocasiões de trocas, de enriquecimento deste cérebro delas. Então o cérebro delas vai ficando sempre com um pouquinho menos de estimulação do que os pares da mesma idade. Então procura mesmo assim recursos. O que você pode fazer pra enriquecer o ambiente dessa criança? Quando eu falo enriquecer o ambiente, não é enriquecer a casa, enriquecer o quarto de brinquedos, não. É enriquecer de estímulos. Os profissionais estão aí, não só pra atender autistas, mas pra atender qualquer questão do desenvolvimento. Ciência ABBA, ABBA com estratégias naturalistas, nós sabemos que enriquece e muito esse ambiente, a ponto de ajudar a promover estímulos que vão ajudar nesse desenvolvimento da criança. Então mesmo que não seja autismo, é importante ter profissionais capacitados na Ciência ABBA, com estratégias naturalistas, pra ajudar essas famílias que também precisam ser capacitadas, que também precisam aprender recursos pra estimular, estimular, estimular. Porque senão a criança pode ficar aquém na socialização, aquém lá na frente, depois na escolarização, porque isso também reflete na alfabetização, reflete em interpretação de textos. Então essa coisa de ter seu tempo é mais ou menos assim, porque nós temos o que nós chamamos de janela de oportunidade. O cérebro tem alguns momentos que ele tá mais aberto pra captar estímulos e pra enriquecer de sinapses esse cérebro. Então essa história de ter seu tempo, significa que pode abrir-se essa janela e essa janela fechar. E a gente ter muito mais dificuldade pra instalar repertório depois, que vai precisar de muito mais terapia, do que com uma idade mais novinho, que os comportamentos aparecem poucos. O que que aparece de comportamento numa criança de dois ou três anos que traga prejuízos, que os pais se preocupem desde que elas falem. Então a gente precisa ficar atento. Será que essa criança, quando ela tá no meio social, ela prefere ficar sozinha brincando com os brinquedos dela? Ou será que ela prefere ficar junto com os pares, aprendendo coisas novas, enriquecendo o distrimento? Será que ela entende, interpreta bem o que que as crianças e os adultos estão falando naqueles ambientes? Ou ela entende mais ou menos? Ela já deveria entender mais? Será que ela busca? Será que ela chama? Será que ela pede pra brincar? Então são todos pontos que a gente precisa observar pra enriquecer o ambiente desse pequeno. Nesse canal você vai encontrar também muitas dicas pra ajudar os seus pequenos nessa estimulação. Então se inscreve e dá um joinha se você gostou. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau!